É, maioridade chegando, emancipação conquistada, hora de procurar o tão sonhado primeiro emprego. Mas será que está fácil conseguir? Por isso nós viemos até uma agência do Cine IDT para conversar com algumas pessoas sobre este assunto. Acostumada ao grande movimento que acontece diariamente no Cine IDT, Daniela Lessa, gerente da unidade do centro de Fortaleza, fala sobre as áreas mais procuradas. Bom, aqui no Cine a nossa demanda maior geralmente é para a área administrativa, atendimento ao cliente, recepção, até vendas mesmo, eles procuram bastante. Mas sempre a área de escritório, sempre a área da informática, são as áreas que eles mais costumam procurar. É, mas não adianta somente procurar emprego. Ter um currículo bem feito, com as informações corretas e saber como agir na hora da entrevista de emprego faz o diferencial. A identificação do candidato tem que conter no currículo, logo depois a experiência profissional, a formação acadêmica dele tem que estar no currículo, a experiência profissional e os cursos extracurriculares, as especializações, as atividades voluntárias, são as informações principais. A gente sempre orienta que ele vá preparado para aquele momento da entrevista, que ele leve o currículo, que ele tenha realmente conhecimento das informações que ele colocou no currículo. É importante que as pessoas conheçam um pouco da empresa para a qual eles estão se candidatando, que eles de fato tenham noção do cargo para a qual eles estão se candidatando. Não se candidatem só porque estão precisando de uma colocação, mas porque de fato eles estão preparados, estão qualificados para atuar naquela área. E durante a entrevista a gente pede a maior naturalidade possível. chegar pontualmente, de preferência com meia hora de antecedência do horário marcado, comparecer, falar pausadamente, explicar, esperar que o entrevistador realmente questione e para que ele possa se expressar, que ele não tome a fala de fato do entrevistador. Então que ele realmente esteja preparado para aquele momento, que ele busque informações antes, que ele pesquise a rota da empresa para não chegar atrasado. Então são dicas que a gente passa para os candidatos para que eles de fato estejam preparados para aquele momento. Nós conversamos com jovens que estavam no Cine DT justamente procurando o primeiro emprego e sabem da importância da qualificação para entrar no mercado de trabalho. Um dos exemplos é o Breno, que fez curso profissionalizante em eletrotécnica. Eu vim já esse mês todinho, eu estou vindo, terça e quinta, todo mês eu estou vindo aqui. Está complicado, o primeiro emprego está muito difícil. Eu tinha, só que agora não tenho mais, o que aparecer, a gente está pegando. Eu curso pedagogia, mas aí eu vou procurar outros cursos, tipo inglês, essas coisas. Olha, eu queria me formar, pedagogia, e eu vou ver se eu consigo uma sala, aí depois eu vou tentar outra faculdade e essas coisas. Além das orientações já mencionadas, os jovens contam com um apoio que facilita o ingresso no mercado profissional, a Lei do Jovem Aprendiz. A gente observa que depois da Lei do Jovem Aprendiz, a gente tem um número maior de jovens inseridos no mercado de trabalho. Isso porque as empresas acabam sendo meio que forçadas a dar oportunidade para esses jovens e no final elas percebem como foi valioso esse momento, porque quando a gente recebe esses jovens para trabalhar, a gente percebe o gás que eles dão para a equipe. Então a Lei do Jovem Aprendiz só veio de fato agregar. E para facilitar ainda mais a vida de quem procura emprego, Daniela orienta como o candidato deve fazer para se cadastrar no CINE. As pessoas que tiverem interesse em se candidatar no CINE, tem duas opções de forma de cadastro. Ou ela se cadastra em casa, tem a opção do próprio site, que é do Ministério do Trabalho, que ele faz o cadastro pelo site, ou vindo a qualquer unidade do CINE DT, portando carteira de trabalho e identidade CPF. E aí, as orientações ajudaram você? Esperamos que sim. Então, só nos resta desejar boa sorte.